Começando mais um react aqui no canal Planeta do Conhecimento Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Pra quem não me conhece, eu sou o biólogo Gabriel Enfim, sejam bem-vindos ao canal Nós vamos fazer um react hoje do canal Que legal, porque o conteúdo é muito legal mesmo Dinossauro inteligente, será possível? Enfim, vocês gostam desse conteúdo, acabaram de chegar Sejam muito bem-vindos ao canal Se inscrevam, ativem o sininho Deixem muito like no vídeo Enfim, vamos começar Os mamíferos, que teriam se adaptado melhor ao clima de temperaturas mais baixas Se desenvolveriam rapidamente, até se tornarem a espécie dominante Então, foi exatamente assim mesmo que funcionou Assim que os dinossauros foram extintos Porque eles eram os seres dominantes Eles que eram os gigantes lá no Cretáceo Os mamíferos Estavam começando a se desenvolver Eles foram originados lá dos répteis mamaliformes Um grupo de répteis bem ancestral Bem pré-histórico mesmo Começaram a se desenvolver Só que eles eram muito pequenininhos ainda Eram musaranhos, né? Eram pequenos igual coelhos Igual os camundongos Enfim, eram essas coisas E muitos deles, como insetos Outros invertebrados Animais de pequeno porte Conseguiram se esconder embaixo da terra Eles tiveram lá uns esconderijos Que fizeram com que eles se escapassem Dos eventos extremos que aconteceram Assim que teve a queda, né? Do asteroide, lá do meteoro Do cometa Enfim, como vocês preferirem chamar Que acertou lá no México Lá na península de Yucatán Enfim, teve a extinção do Cretáceo Há aproximadamente 65, 66 milhões de anos Eles conseguiram se desenvolver Eles ficavam muito embaixo da terra Ficavam muito reclusos Porque senão eles poderiam ser devorados Pelos dinossauros Mas enfim, assim com a queda dos dinossauros Começou a ascensão, o crescimento dos mamíferos Foi exatamente assim mesmo Com o passar do tempo Os mamíferos foram se desenvolvendo Foram evoluindo Até que conhecemos todos os animais Que dominam o planeta Nos dias de hoje, enfim A vida é como ela é Graças a esses acontecimentos Mas e se os dinossauros Tivessem a chance de se desenvolver Ainda mais Que tipo de evolução eles teriam Os dinossauros seriam forçados a enfrentar Múltiplas eras glaciais Isso quer dizer que é bem possível Que surgissem dinossauros de pele grossa Cobertos de penas ou pelos Penas, né? Isso é uma plumagem Por que não seria pelo? Porque dinossauros não são mamíferos Os animais que desenvolvem pelos São os mamíferos No caso dos dinossauros No caso dos dinossauros Eles são Arcosauras São répteis Que originaram as aves Não é que nem os lepidosauras Que são os répteis As Serpentes Os lagartos Enfim Não é igual lá Os quelônios As tartarugas Enfim Já é um grupo Um pouquinho mais avançado Já é mais próximo Ali das aves Porque foram eles que Originaram as aves Então eles tinham As adaptações a mais Por exemplo Essa plumagem Primitiva Enfim Que já não é a mesma coisa Dos répteis anteriores Que só tinham a pele impermeável Não tinha Pena Nenhum tipo de plumagem Nem pelo Porque não é um mamífero Mas outra questão Muito importante Permanence Era se os dinossauros Poderiam se tornar Inteligentes E se tem É Parcialmente inteligente Como a gente viu Lá no Jurassic World Mas é uma fantasia Agora vocês devem perguntar Se não tivesse Acontecido A queda do asteroide Lá no México Os dinossauros Estariam vivos Até hoje Gente Eu sei que vai parecer Meio assustador O que eu vou dizer agora Mas os dinossauros Existem até hoje Enfim Vai vir o plot twist E no final do vídeo Eu vou explicar o porquê Eu falei uma coisa Muita gente vai achar Que eu estou falando besteira Mas é verdade Os biólogos Paleontólogos Vão concordar comigo Os dinossauros Estão vivos até hoje Mas vocês vão entender O porquê No final do vídeo Eu explico Um dinossauro Que pode receber o título De mais inteligente Seria o truodonte Este esperto Dinossauro carnívoro Tinha uma caixa crâniana longa Que era grande o suficiente Para comportar um cérebro Semelhante ao dos macacos A inteligência do truodonte É muito maior Do que a maioria Dos outros dinossauros Eles caçavam em bandos E coordenando as suas ações Em grupo Eles aumentavam Suas chances De capturar grandes presas Eles tinham uma visão muito boa E eram tão rápidos Que ganhariam com fogo Uma corrida de 100 metros Além disso Muitos pesquisadores Estão convencidos De que os truodontes Eram capazes De pegar pedras Com seus três dedos Para usá-las Como ferramenta Se os dinossauros Carnívoros como ele Já eram bem sucedidos Naquela época Imagine só Como eles teriam evoluído No período Entre o impacto Do meteoro Até os dias de hoje Levaria 200 mil anos Para que eles tivessem Uma inteligência No mesmo nível Do primeiro ser humano Os truodontes Eventualmente Se pareceriam Alienígenas humanoides Eles teriam A pele verde Coberta de escamas E grandes olhos Com pupilas Seria um esplêndido Homem lagarto Mas espere um pouco E quanto a nós humanos Será que os humanos Não teriam sequer existido Os grandes mamíferos Só foram capazes De surgir Porque os dinossauros Deram seu lugar Para eles Apenas os pequenos Roedores de hábitos Noturnos Que se escondiam Dos assustadores Dinossauros Carnívoros Durante o dia Sobreviveram Durante a era Dos dinossauros Resumindo Os humanos Ou os dinossauros Somente um deles Poderia sobreviver Neste planeta É tudo isso Que ele falou Mesmo É o que eu disse Também Os dinossauros Eram gigantes Tinham aquelas Bocas enormes Aqueles dentes Afiados Aquelas mordidas Devastadoras Aquela força Aquele tamanho Aquela resistência Aquela ferocidade Obviamente Que ia devorar Os mamíferos Que eram pequenininhos Ainda Estavam começando A se desenvolver Entendeu Que eram Muito novos Em relação aos Dinossauros Já eram seres Mais antigos Então Eles já estavam Bem mais aptos Aquele ambiente Mas é óbvio Que os mamíferos Não iam Se dar por vencidos Tanto que eles Conseguiram Sobreviver A queda do asteroide Que teve milhares De eventos extremos Teve uma mudança Climática Devastadora Que fez com que Os dinossauros Fossem extintos Não apenas com impacto Com tsunamis Que formaram Com calor excessivo Com radiação Com gases estufas Gases tóxicos Muitos morreram de fome Enfim Vários motivos Aí fizeram Que os dinossauros Fossem extintos Parcialmente falando Porque O que acontece Vamos esperar o vídeo Acabar Que eu vou explicar O porquê Que os dinossauros Existem até hoje Eita Peraí Que eu fui pro outro vídeo Aqui sem querer Bom gente Pra finalizar Pra concluir o vídeo Aqui Por que que os dinossauros Existem até hoje É simples As aves São os dinossauros Que existem até hoje Entendeu? Os dinossauros Eles deixaram o legado Eles não foram Totalmente dizimados Com a queda do asteroide Porque surgiram Por exemplo Microraptor Arqueopterics Sinopterics Aqueles seres Que são né Transições Entre répteis e aves Arcosauria No caso Os terópodes Os dinossauros Os terópodes Carnívoros Bípedes Que evoluíram Para as aves Que a gente conhece até hoje Gente Repara na postura Coloca uma figura De um T-rex Do lado de uma galinha Do lado de um pombo Vocês vão perceber Essa postura aqui Aqui está a cabeça Aqui está o tronco A cauda E a perna aqui Exatamente assim Exatamente da mesma forma Dos dinossauros São mudando que as aves Tem bico Não tem dentes E tem a plumagem Aquela pena Bem desenvolvida Que tem a função térmica Enfim Para controlar a temperatura Para proteger a pele De outros danos Existe a pena Que auxilia no voo De muitas aves Que voam Mas existem aves Que não voam Como as atitas No caso Casuar Avestruz Que é a maior ave do mundo A Ema Que habita a América do Sul O Emu Lá da Austrália É o que eu estou dizendo Gente Olha bem como A anatomia Morfologia corpórea É muito similar Dá para perceber Que as aves São os descendentes Mais próximos São os principais Parentes Dos dinossauros E sim Muitos paleontólogos Muitos evolucionistas Biólogos Vão dizer Exólogos Vão afirmar Que aves São os dinossauros Que os dinossauros Existem até hoje E não tira a razão deles Pesquise isso mais a fundo Eu vou trazer novas fontes Mas é verdade Gente Os dinossauros Existem até hoje Pode parecer estranho Eles não existem Da mesma forma Que existiam antes Mas existem Porque eles evoluíram Deixaram o legado deles Não foram dizimados 100% É gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo Curtiu o conteúdo Já vai se inscrevendo aqui No canal Se você acabou de chegar Ative esse sininho aí Para receber as notificações Em primeira mão Deixa like Deixa muito like Aqui no vídeo Porque isso auxilia O canal a crescer Compartilha esse vídeo Com a família Com os amigos Me sigam nas redes sociais Os arrobas vão estar Na descrição E lembre-se Do nosso bordão O conhecimento Vai dominar o planeta Porque aqui é o planeta Do conhecimento Guys Beijo Abraço para vocês Até o próximo vídeo Tchau